Fala seus arrombados, tudo bom? Espero que sim, se não tiver também, foda-se Eu sou o Dani Milbras, como o vídeo que eu era pra ter postado antes não ficou pronto, porque ficou uma bosta Assim como todos os próximos que eu irei fazer Como esse? Principalmente agora que ele tá junto A gente vai apresentar esse aqui, o Rafael Telinho Ele é o melhor comediante em Dayal Até porque só tem ele E aí galerinha, tudo certinho com vocês? Eu sou o Rafael Telinho, um beijo pra vocês Lembra de não olhar pra tela, olha aí pra lá Ah, na verdade eu tô falando Tá que nem um autista, né? Daaa, daaa Netelinho Eu tava olhando muito pra tela Então agora a gente tá começando o papo aleatório Língua solta, língua solta Pode ser? Língua solta é legal, porque me lembra de uma noite que a gente teve, né? É, é verdade, é verdade Então tá, então começando e a gente vai falar de putaria É que eu tenho problema de mental É, autismo Ah, a gente quase não percebe, cara Bilalé 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 que porra é bilalé Caralho, 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 caralho É o demônio Pegou isso, cara? Eu espero que sim, né? É você, satanás Pega um pouco, bota a cerveja sozinho Porra, que nem um demônio na recepção Eu tenho um chinês Eu quero saber de uma história tua Aquela do travesti Cara, um dia eu estava tristonho na minha casa Pensou comigo, eles não comeram um travesti Era um feitiço antigo Era muito Power Rangers Gostava muito de Gostava muito de Rantaro Aí eu acho que influenciou a Japão Pinto Gereceu e enfiou o rato no culote Eu pensei, por que não ir pra Blumenau Que é onde tem muito travesti Porque o Daniel falou que tem muito lá no... Quando tu chegou tinha mais um, né? E aí eu cheguei lá E eu fui com a intenção de comer um travesti Aí eu cheguei no puteiro, né? Porque eu não sabia onde tinha travesti Eu sabia onde tem... Sabe que era... Agora... Essa não pode Essa vai Não, essa vai Não, essa não pode Não, essa não pode Vai um pin, mas vai Essa corda, essa brincadeira Não, essa vai um pin em cima Mas ninguém... Não, não, não pode Essa não pode Não vai Ninguém sabe Ninguém sabe o que ele falou Mas foi pesado Mais pesado do que uma suruba com péricles Aí... Eu cheguei lá E sabe onde tinha prostituição Aí... Onde tem prostituição Tem o que? Doenças benéficas Mas... Também tem travestis Que... Com doenças benéficas É toda a mesma coisa Tem mais doenças benéficas Tem mais doenças benéficas Tem mais doenças benéficas Tem doenças que não existem Então é o cu do travesti mesmo Aí... Eu cheguei lá E na porta Eu me deparei Com um senhor Senhor jovem Os oitenta Um senhor jovem Ok Um senhor jovem Oitenta Chupando um pênis De um travesti Juro por Deus Que era um pai Pô e aí eu vi que não era tudo aquilo que eu imaginava um travesti Aí o que eu fiz É não Eu vi que não não Tipo assim não era tão bom quanto eu imaginava um travesti Eu cheguei lá Tinha um velho Tinha um velho Tinha um velho chupando um pó no travesti Aí você falou Não deve ser tão bom E o que eu fiz? Peguei o velho Não Mas... Eu fui embora Pera na mão Pera na mão Pera na mão Pera que ele pegou mesmo Eu tenho um pé bonito Compensação Tudo que tá pra cima O pessoal precisa curtir esse Ok Um forte abraço E a tua E a tua Tu pegou o que cara? Pegou velhos? Cara Eu uma vez eu saí da balada e uma velha ofereceu pra me levar pra casa Só que ela não falou qual casa Tá mas ela queria que tu levasse ela Não Eu tava sozinho Tava com um amigo meu e tal E aí pô Pensei uma brincade diferente Não Vamos brincar de geriátrico né Tô com uma fralda GG na bolsa Por que não né Banho dourado de velho é uma delícia É Que bom Que que é isso? Eu não sei Você sabe que é banho dourado? Bebe mais uns copinhos que eu te mostro Seu tapeca Tapeco E aí ela me levou embora E fizemos travessuras E... Caralho, tá só isso a tua história? Sim É bem melhor comer o cu do meu É que a maior travessura que a gente teve foi eu cuidar dela a noite toda Era só minha avó mesmo que me deu carona pra casa Ah conta aquela história que a gente foi pro poder A gente fez piadas de stand-up e tu comeu um oito e tu beijou na boca da puta cara Ele beijou na boca da puta cara Bota isso Bota isso Bota isso Porque eu tava com alguém nessa época Foda-se Vai ter um bip Vai ter um bip Então tipo ninguém vai saber o que aconteceu Então a gente foi pra... Voltou e tal e a gente falou Cara vamos... Vamos numa casa de massagem Cara e assim Eu nunca consegui chegar no horário da casa de massagem Eu e a casa de massagem a gente não tem horário Você não tem horário? Não cara eu acho que ela... Ela é tipo estagiária, tá ligado? Lá de 10 da manhã até 9 da noite A gente foi uma vez e não achou nem casa de massagem Não a gente foi e a show tava fechada Era aquela nota de novo Depois a gente foi na outra e a gente não achou Ainda bem porque senão tá... É o Edgrã É... É uma coisa que a gente achou aberta né? Mas que foi? A gente foi no puteiro Ah tá, verdade Ah tá Então nem mulher E aí a gente parou naquele puteiro Putainho bacana, mano Tomou uma cerveja e falou Bora Beijou na boca de puta Beijou na boca de puta De lá saiu as melhores piadas possíveis Saiu excelentes piadas Se a gente tiver se notando a gente achou pronto Cara, saiu muito bem Meu cara Pra contar piada com a puta é bom né? É incostoso Ela já tá fugindo de muita gente Ela é tosada pra caralho né, cara? Meu tio Subindo aí? É Boa Por que? Apenas não grava Só se ele aparecer no vídeo Quem é que trouxe torrento? Menina de Osin Dá um oi Dá um oi Hum O oi do cara é uma língua É o que ele chega na palavra É o cara chegando nas minas dando uma língua O Toberfest funciona muito bem isso aí Só chegar homem e mulher é uma maravilha Travessi Travessi é legal Travessi 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 Não 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 Ele que me pegou Eu tava ali de boa Ele que me Passou e não manda o meu colo Teve uma outra vez que eu saí com um amigo meu Não vou falar o nome mas Um abraço pro Marzata da Irlanda Tava numa noitada e tal Aí a gente queria jogar uma sinuca e pagar cerveja cara né Porque esse é um rolê toda noite né Depois de uma balada e tal E a gente foi pra divisa de Indahial Tem os melhores bares da região na divisa de Indahial Bares diga-se puteiro né Vamos Indahial não tem berna nenhuma Mas Indahial não pode ter puteiro então era em Blumenau hein É verdade É só na divisa pra lá Aham O engraçado é que Indahial não pode ter puteiro aí eles botam bem na divisa Não É que a galera daqui não sabe usar uma trena mas tá bem pra cá na divisa Não Não dá Não dá Não dá A nota sai Indahial Seu rolê das bonecas era onde? Indahial Indahial Mas é antigamente É um sommelier de puteiro Mas antigamente tinha puteiro em Indahial Cita uma Não me lembro Peguei no pulo agora Tava bêbado e não lembro Aí tava lá e o Marcelo a gente chegou e entrou E aí eu pensei Pô eu tô chegando em Indahial né Já pensou? Se eu entro no puteiro e vira e falo Ai o Telinho Ah o Telinho E era o Telinho E eu vou explicar pra vocês a sempre Tava o Telinho e uma prostituta Telinho não sou eu é um outro que não era Sim é o Rafael Telinho E aí tava ele e uma prostituta no balcão Tava acontecendo uma Uma mulher de vida difícil que faz a mulher que era capaz É Olha lá mais um Chegou o pai do Telinho e a gente tá fazendo puteiro Pera aí Me acabou pra car** verkologique Mas pegou uma estranha Botelinho no ponteiro e tava acontecendo uma cena muito deprimente Uma thời bem Não é que cortei o cabelo Tomara que pegou isso Eu bordei o cabelo Cheguei no ponteiro e tava uma cena muito deprimente Que? Que era uma pessoa fazendo uma dança muito escrota Eu cheguei e botei a mão no ombro Era uma parada assim Tava no balcão aqui E outra pessoa assim né Aí eu cheguei perto Eu falei essa cena deprimente tem que parar Botei a mão no ombro e falei Porque a puta tava sua avó não era só o Telinho lançando uma puta Fala de coisa séria Bolsonaro de puta Jair Bolsonaro Hoje é só isso E a gente acabou Queria agradecer por isso Queria agradecer as companhias que vieram e cagaram o vídeo Vai ficar muito bacana Siga arroba Rafael Telinho no Instagram Qual é o canal do Youtube? Rafael Telinho no Youtube Um dos melhores canais depois do Daniel Sigam as minhas redes sociais Se inscreve no meu canal Um Revolto Curte, compartilha Curta apenas e compartilha o cu Telinho muito obrigado por ter vindo Valeu Eu to em casa